Oitavo ano, nosso segundo dia de coleção da semana, nós vamos coletar para quem tem o livro antigo, páginas 204 e 205, exercícios 1 a 7. E para quem tem o livro novo, páginas 226 e 227, exercícios 1 a 1, ok? Depois da leitura aí da tirinha, né, que vocês fizeram, vamos responder as perguntas. Preste atenção no primeiro quadrinho e no segundo quadrinho da tira. Quais são as duas frases que o adulto faz um questionamento ao jovem? Que treco é esse? E quantos você já leu? Qual o sinal de pontuação que foi empregado nessas falas? Ponto de interrogação. Por que ele foi utilizado? Porque trata-se de uma interrogação direta. Letra C. Os questionamentos indicam indignação, sugestão, curiosidade, convite ou surpresa. Indicam curiosidade. Número 2. Crie uma fala que poderia ter sido dita pelo adulto no último quadrinho. Uma das frases deve ser interrogativa. Então, aí a resposta pessoal, vocês, claro, colocaram aí a frase, a resposta que vocês acham mais, né, correta. Então, sugestão, nossa, você comprou esse treco apenas para exibir, ah, essa juventude, ou então, quer vender ele para mim? Número 3. Observe as falas do jovem. Nas frases ditas por ele, ah, que sinal de pontuação foi empregado. Então, preste bem atenção, ele usou o ponto de exclamação. E na A, B, essas frases indicam surpresa, alegria, entusiasmo, espanto ou indiferença. Então, as duas primeiras são de entusiasmo e as duas últimas são de indiferença. Número 4. No segundo quadrinho, o adulto diz, nossa, letra A, com que intenção que foi repetido o ponto de exclamação? Por que que tem mais de um aí? Foi repetido para marcar um reforço na intensidade da voz, para falar dessa forma. Nossa! Letra B, o que que indica o ponto de exclamação nessa ocorrência? Espanto. Número 5. Na tira tem palavras que foram escritas com letras maiores e negrito. Quais são elas? E de acordo com o contexto, por que que foram escritas assim? Então, são as palavras aí. Palavra Kindle, 3.500, leu e exibindo. Então, elas foram escritas assim para mostrar que a personagem destacou essas palavras, falando-as num tom mais alto e dando mais ênfase a elas, tá? Número 6. Justifica o emprego da Virna na Fala. É o Kindle um leitor de e-books. A vírgula foi empregada para isolar o apóstolo. Vocês lembram do uso da vírgula no apóstolo? Um leitor de e-books. Número 7. Do texto a seguir foram suprimidas as vírgulas, então eles tiraram as vírgulas e também outros sinais de pontuação. Então, você tem que reescrever o texto usando os sinais de pontuação que você acha que são os convenientes a ser usados e depois responder as perguntas que se pede. Então, o texto se chama Continho. Então, eu escrevi o texto e coloquei as vírgulas aí. As vírgulas, os sinais de pontuação, eles estão em vermelho, vocês prestem atenção. Ponto final, vírgula, dois pontos, etc, tá bom? Continho. Era uma vez um menino triste, vírgula, magro e barrigudinho do sertão de Pernambuco, ponto. Na sualheira danada de meio-dia, vírgula, ele estava sentado na poeira do caminho, vírgula, imaginando bobagem, vírgula, quando passou um gordo vigário a cavalo, dois pontos. Travessão, você aí, vírgula, menino, vírgula, para onde vai essa estrada, ponto de interrogação. Na outra linha, travessão, ela não vai não, dois pontos, nós é que vamos nela, ponto, ponto. Na outra linha, travessão, engraçadinho de uma figa, ponto, exclamação, como você se chama, ponto de interrogação. Na outra linha, travessão, eu não me chamo não, vírgula, os outros é que me chamam de Z, ponto. Então, vamos às perguntas. Letra A. Em que situação no texto a vírgula é opcional? Você pode usá-la ou não e por quê? Então, num trecho aí em que ela é opcional é imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. O adjunto adverbial está na posição que é própria na ordem direta. Então, como está na ordem direta, você põe a vírgula se você quiser ou não. Letra B. Nas duas vezes que o sinal de pontuação conveniente é o dois pontos, como que a gente justifica o emprego dele? Por que ele foi usado? No primeiro caso, para introduzir a fala de uma pessoa. Já no segundo caso, para introduzir um esclarecimento, uma explicação sobre algo que já tinha sido enunciado, já tinha sido falado. Letra C. De acordo com o contexto, como que ficaria a última fala do texto se houvesse no trecho a voz de um narrador? Então, ele ia começar assim. Eu não me chamo não, disse o menino. Os outros é que me chamam de Zé, disse o menino. Você viu aí que entre traversões a fala do narrador. Agora, para quem tem o livro novo. As questões de 1 a 6 estão respondidas aí nesse próprio slide anteriormente. Então, nós vamos lá para a questão número 7. Após a leitura do cartum, vocês viram aí que tem um cartum, né? Responda. Há no cartum sinais de pontuação de dois tipos. Identifique-os e explique as funções que ele tem no contexto. Então, vírgula no primeiro quadrinho e reticências no primeiro e no terceiro quadrinho. A vírgula está isolando uma adjunta de verbal deslocado. E as reticências, elas indicam interrupções nas falas e também suspense. Primeiro quadrinho e uma hesitação, um pensamento, uma reflexão no terceiro quadrinho. 8. Relaciona a parte verbal e a parte não verbal do segundo e do quarto quadrinho. Letra A, descreva a personagem em cada quadrinho. Então, no segundo, ela é retratada como criança e parece feliz e empolgada. No quarto quadrinho, ela é retratada como adulta e tem uma expressão de aborrecimento. B, qual o sinal de pontuação que poderia ser empregado em cada um desses quadrinhos? Justifique. Então, no segundo, poderia ser um ponto de exclamação, porque se trata de uma fala exclamativa com empolgação. Já no quarto, poderia ser um ponto ou as reticências. O ponto ia dar uma ideia de uma fala declarativa, uma conclusão da personagem. Já as reticências dariam ideia de uma fala que ficou no tom reflexivo. Ele falou e estava pensando. Número 9. No segundo quadrinho, no lugar do sinal de pontuação, foi empregado um recurso de escrita com efeito de sentido semelhante ao desse sinal. Qual que é esse recurso? Então, foi repetida a letra A no final da palavra adulta. Por que o efeito de sentido produzido por esse recurso é semelhante ao que produziria o sinal de pontuação que poderia ter sido empregado? Porque a repetição da letra A sugere um estado emocional que a pessoa está empolgada. Como se usasse um ponto de exclamação também indicaria a mesma coisa. Ok? É só por hoje. Tcha-se. 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 E aí